A beta de Monster Hunter Wilds está às portas e eu quero a sua ajuda pra fazer um negócio bem diferente, tranquilidade? Sabendo disso, eu peço a vocês que, caso você tenha alguma jogada da hora, algum momento incrível, engraçado, triste, você que diz, tá? Você vai pegar esse seu clipe e vai enviar pra mim, porque eu vou fazer um compilado com todos os clipes que foram enviados. Se ficar muito, fica pra vários vídeos, né, múltiplos, pra também botar um vídeo de 35 minutos de melhores momentos e vocês também não spamarem o meu e-mail feito maluco, tá? Então, peço a vocês, encarecidamente, se forem enviar clips, por favor, enviem até ali 30 segundos até 1 minuto, no máximo, pelo amor de Deus, porque senão eu não vou conseguir receber de todo mundo, já que vai encher o meu armazenamento de e-mail, tá? Caso você queira, coloca nesse e-mail que vai estar aparecendo aqui na sua tela, manda lá o seu nick, não precisa ser o nome, gente, só o nick que você quer ser chamado ou identificado, coloca do lado. Momento engraçado, momento épico, momento pica, não sei, o momento que você achar, momento triste, momento cooperação sensacional, não sei. E você bota Monster Hunter Wilds e você vai enviar pra este e-mail, tá bom? Com isso, depois que passar toda essa semana aí de Monster Hunter Wilds aberta, eu vou juntar esses vídeos, vou editar, porque querendo ou não, também vou querer jogar durante essa semana, tá? Então, a partir ali da metade pro final do mês de novembro, vou estar soltando esse vídeo com os melhores momentos e provavelmente vamos fazer isso também quando o lançamento do jogo acontecer. Se vocês tiverem jogadas legais, manda pro e-mail, que aí eu vou ficar fazendo aqueles vídeos sequenciados com momentos semanais ou até quinzenais do jogo. Tranquilidade? Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado a vocês que estarão enviando e agradeço demais. Nos vemos em Monster Hunter Wilds. Tchau, tchau. Tchau, tchau.